Gente, olha isso que beleza. Chegamos na casa da minha avó. Vai ter aniversário hoje à noite. A gente chega e tem um banquete assim, ó. Olha isso que delícia. Enroladinho de queijo. Biscoitinho de polvilho. E rosquinha. Olha que delícia. Um cafezinho ainda. Bom demais. Tá gravando, tá filmando. Vamos fazer esses negócios pra vender? Vamos. Vamos ganhar uma fortuna com esses biscoitinhos? Vamos. Nossa, que trem bom. Quatro das duas. Acho que é essa, né? Deixa eu ver. É essa aqui, ó. É. E aí, pessoal. Nesse vídeo eu espero que vocês tenham achado legal, assim. Não sei se vocês repararam ainda na qualidade da imagem. Resolvi gravar todas as partes, tanto da viagem, que a gente foi pro aniversário dos meus sobrinhos, quanto essa parte aqui, desenhando, fazendo o lápis de uma página no Procreate. Tudo foi filmado em 4K, a 60 frames por segundo. Então eu quero saber se vocês acham que a qualidade tá legal. Quero tentar fazer mais, filmar mais dessa forma. E como a câmera frontal do meu celular não filma em 4K, e eu queria manter todo o vídeo desse jeito, eu virei o celular nas partes de vlog. Então, assim, se a gente parecer fora de foco ou fora do enquadramento, é porque a gente não tá se vendo na tela, o celular tá virado, a câmera de trás virada pra gente, pra que a qualidade ficasse legal. Então, eu ouvi muitas pessoas que fazem vlog falar disso, de filmar com a câmera de trás, e que com o tempo você acostuma a não se ver e saber onde olhar e se enquadrar. Então, se ficar torto, se ficar fora de enquadramento, é por isso. Mas a gente vai melhorando, eu vou melhorando essas coisas. Olha o Bentinho aí, olha o Bentinho. Será que tá aparecendo na câmera? Nossa, filhadinho! É um dos que aparecem no pôster dos Vingadores. A gente tá indo agora imprimir, beleza, e vamos ver se vai ficar massa. Gabito, fala um oi aí. Hã? Fala um oi. Oi! O teste ficou legal aqui, ó, com a A4. As cores ficaram boas. Vou imprimir agora em A1. Pessoal, eu não consegui filmar na gráfica depois disso. Começou a chegar muita gente, começou a ter muito barulho. Mas logo depois que eu fiz a impressão em A4, eu tava conversando com um funcionário que imprimiu pra mim, e ele sugeriu, ao invés de imprimir em A1, que foi o tamanho original do arquivo que eu desenhei no Procreate, né, no template certinho, ele sugeriu imprimir em A0. E eu fiquei com um pouco de medo, porque eu já imprimi muitas coisas, né, que eu fiz no iPad, mas nunca tão grande assim. E eu sabia que ia ser maior do que o arquivo original. E em 300 dpi ainda por cima, porque eu não consegui criar um arquivo desse tamanho em 400. Então eu tava meio preocupado, até porque a impressão em A0 era quase o dobro do preço, mas eu achei que ia ficar um tamanho legal pra levar. E ele mostrou uma impressão que eles fizeram pra um casamento lá, que era numa placa de PVC. Que eu nunca imprimi desse jeito, então eu achei legal testar, mas tava meio preocupado. Apesar de já ter trabalhado muitas coisas no iPad pra impressão profissional, eu nunca trabalhei com nenhum desenho que fosse ser impresso num tamanho maior do que a resolução do iPad, do que a tela do iPad. São sempre páginas no formato do quadrinho americano, no máximo a impressão A3, que é o tamanho do original, que eu trabalho mesmo no template do Procreate. Então eu tava meio preocupado, e olha isso, eu fiquei surpreso, isso é o tamanho A0 dessa impressão em PVC, sem nenhuma alteração, sem nenhum aumento de resolução, direto do que saiu do Procreate e do Affinity Photo. Gente, olha só, tem aniversário em Minas, mandioca cozida. Então é isso, pessoal, foi muito legal testar isso de imprimir num formato tão maior do que eu tinha desenhado. Eu acho que valeu pra complementar aquele vídeo que eu fiz sobre o iPad, sobre o Procreate. Espero que vocês tenham curtido, eu espero que tenha ficado legal toda essa qualidade da imagem no que eu tentei fazer e filmar em 4K. E é isso aí, vocês sabem como sempre, vídeos segunda, quarta e sexta. se inscreve no canal, compartilha com o pessoal que vai curtir, não esquece de curtir o vídeo, deixa nos comentários se vocês tiveram alguma dúvida, tem alguma sugestão e até quarta-feira, pessoal. Obrigadão, valeu! Obrigada, a ideia era sugestão. Calma aí, Bento. O papai tem muito boas ideias, né? E aí, Bento. Você já tem muito boas ideias, né?